Fala pessoal, beleza? Jumai na área para mais um vídeo aqui do canal, sejam todos bem-vindos. Galera, vim trazer para vocês um recurso que chegou no Instagram, na nova atualização 2020. Se você não atualizou o seu Instagram, atualiza agora para receber essa nova função. Poucas pessoas perceberam que chegou no Instagram uma função especial, como está mostrando aqui no canal. Deixa o like, se inscreve no canal, ative todas as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos e receber mais vídeos sobre o Instagram. Então galera, é isso, bora para o vídeo. Então pessoal, no Instagram chegou compras para você fazer compras no Instagram, beleza? Vou estar mostrando para vocês aí como funciona, como você habilitar essa função aí no Instagram, para você aí ativar o botãozinho compras aí. Você pode criar também uma empresa aí dentro do Instagram. Vou estar mostrando para vocês como funciona, beleza? Então vamos lá. Então pessoal, eu já estou aqui no meu Instagram, vou estar ensinando para vocês como habilitar aí o Instagram compras. E você também pode criar aí uma empresa dentro do Instagram aí, para você começar aí a vender seu negócio, beleza? Então galera, a gente vai clicar aqui no perfil. Vamos clicar aqui no perfil. Assim que você entrar aqui no perfil, você vai clicar nos três tracinhos aqui no canto superior direito. Vamos clicar de novo. E vamos descer até lá embaixo, onde está escrito aí configurações nessa engrenagem. Vamos clicar aqui. Beleza. Entramos aqui. Agora a gente vai entrar em empresas. Clica aqui na empresas. E depois você vai vir aqui configurar compras no Instagram. Clicamos aqui. Você pode aí criar sua loja aí dentro do Instagram. Adicionar uma loja dentro do seu Instagram. A marca do produto aí, você pode habilitar aqui essa marquinha aí de compras. E obter informações aí sobre sua loja. Bacana, né? Então isso aí chegou no Instagram novo aí. Para você utilizar, se você gostou aí dessa função, deixa aí nos comentários. E compartilha esse vídeo para os seus amigos. Eu gostei muito aí dessa função. Dá para você vir aqui em começar. Conecte com o seu Facebook. Você conecta aqui. E aí você cadastra aí essa opção aqui de compras, galera. Isso aqui, ó. Então tem bastante coisinha aqui legais para você utilizar aí. Para você navegar pelas lojas. Vamos clicar aqui em navegar pela loja. Então vai aparecer aí todas as lojas que você quiser. Selecionar aqui do Instagram. Vamos passar para o lado. Coleções de lojas. Você vem aqui, ó. E aqui são explorar as guias. Beleza? Então ao clicar aqui em cima aqui, ó. Vai aparecer as guias com os produtos. Bacana, né? Gostei muito aí do Instagram Empresas. Se você gostou também, deixe seu comentário. Beleza? Vou ficando por aqui. A gente se encontra aí no próximo vídeo. Falou, galera. Até. Um abraço.